Levanta a mão, por favor, quem sabe dirigir. Não estou perguntando se sabe dirigir bem ou mal. Sabe dirigir. Quase todo mundo aqui levantou a mão. Você aprendeu a dirigir lendo a apostila? Não. Como é que você aprendeu a dirigir? Praticando. Mas a prática veio como para você? Alguém te mostrou como é que faz. Você simplesmente copiou os movimentos e voilá. Deu certo. Você certamente aprendeu a caminhar observando outras pessoas. Você aprendeu a falar observando outras pessoas e imitando o tempo todo. Só que na fase adulta, a gente se fecha em nós mesmos, nós passamos a achar que nós somos o centro do mundo e passamos a aprender com a riqueza das outras pessoas. Se vale uma dica para você que vai fazer exame de ordem, para você que vai fazer concurso público, imite outras pessoas. Está cheio de gente por aí, próxima a você ou não, que adoraria contar como fez para passar no exame de ordem, adoraria contar como fez para passar em concurso público. Pergunta. Não custa nada. Tem livro por aí, mas o mais legal é o contato pessoal. Pergunte e, literalmente, copie as atitudes dessas pessoas. Você já mitou alguém? Se não, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Tá?